Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Vamos ver o vídeo que eu patrocinei Vamos lá gente, vamos ver então aqui esse vídeo aqui É do canal Derrotando Filmes Eu não sou inscrito nesse canal, não conheço os conteúdos desse canal ainda Tá bom? Mas parece que tem bastante inscritos inclusive né Como derrotar o tovarão super evoluído em Sobre as Águas do Sena Então, bora dar uma olhada aqui pra ver se é bom Vamos lá, soltando o play de resumo Se um super tubarão evoluído começa a ser nadar e finalizar várias pessoas pelo rio Sena E você tivesse que caçar essa fera marinha, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal Aqui é o Drake e nesse vídeo do Derrotando Filmes Iremos acompanhar Sofia e sua equipe caçando uma fera sanguinária E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer E tentar tomar as melhores decisões pra derrotar a tubarão Lilith em Sobre as Águas do Sena Essas pessoas estão prestes a terem um encontro assustador com um dos animais mais perigosos do mar Isso porque Sofia é uma pesquisadora marinha que reuniu uma equipe para ir até uma região coberta por tanto lixo Que era chamada de Sétimo Continente E eles ficavam ali marcando várias espécies de tubarões para poder estudar as suas evoluções E um dia enquanto ela gravava um vídeo documental com a ajuda de Juan, o pior cameraman que eu já vi Que de tabela era o namorado dela A gravação acaba sendo interrompida Quando a sua equipe avisa que um dos tubarões marcados estava se aproximando E aí Tom, Sen, Juan e Chris se preparam para fazer um mergulho e ver a criatura de perto Mas quando se jogam na água Os quatro se deparam com uma imensidão de lixo e redes de pescadores lançadas pelo mar Porém, o que mais chama atenção é o filhote de cachalote preso nas redes Intrigado, Chris se aproxima para ver o que estava acontecendo Então ele nota uma mordida gigantesca no torso do animal E fica se perguntando que tipo de monstro conseguia fazer um estrago daquele tamanho Porém, quando o homem menos esperava, ele percebe um monte de tubarões se aproximando O que os quatro acham muito estranho Pois aquela espécie de tubarão não costumava caçar em bando Mas o que Sofia fica se perguntando é porque só tinham fêmeas naquele cardume Fora que todas tinham a mesma hipertrofia nas barbatanas A mesma mutação de Lilith, o tubarão fêmea que elas estavam marcando há meses Nesse momento, o grupo de mergulhadores avista uma fera marinha gigante passando perto deles E Juan fala que sem sombra de dúvidas, aquela era Lilith Porém, Sofia não consegue acreditar que o bicho cresceu mais de 5 metros em apenas 3 meses E mesmo com mais de meia dúzia de tubarões rondando o grupo Ela pede que Chris pegue uma amostra de DNA da criatura para poderem estudar Só que assim que o cara enfia o arpão no bicho Lilith fica revoltada e começa a atacar os mergulhadores Fazendo Sofia perder o contato com eles E preocupada com seu namorado A mulher não pensa duas vezes antes de pegar um arpão e saltar no mar seguindo a trilha de sangue Até encontrar a mão do namorado boiando na água E aí ela vê Lilith nadando nas redondezas E se prepara para tirar o arpão e vingar o cara Só que quando ela dispara, a fera se assusta e sai nadando para as profundezas Numa velocidade absurda O problema é que a mulher fica presa em uma rede que estava na cauda do tubarão E é levada a uma profundidade tão grande que explode seus tímpanos Porém, juntando as suas forças, ela corta a rede E consegue voltar à superfície ainda com vida Ok galera, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco dos tubarões maco Porque algumas informações sobre essa espécie são muito importantes Para podermos montar não só um plano de defesa Como também entender algumas coisas que vão acontecer mais pra frente A primeira delas é que os tubarões maco São uma espécie conhecida por ser extremamente ágil Podendo alcançar uma velocidade de até 60km nadando E isso é importante para entendermos que seria quase impossível fugir dessa fera nadando Já que os nadadores mais rápidos que existem, ou existiram, conseguiam nadar no máximo entre 7 e 8km por hora E olha que estamos falando de profissionais Imagina um... Caraca mano, a diferença cara Eu achava que era mais rápido mano, acho que era nadando mano Nossa, 7km por hora, os mais rápidos do mundo Meu irmão Essa não é a nossa praia mesmo É a praia de ser humano Além disso, esses animais também são conhecidos por saltar bem alto para fora d'água Então é bem possível que se você subir em um barquinho Esse animal possa te derrubar de lá usando seu peso para virar o barco Ou bater na parte de baixo dele Então analisando melhor essa criatura Podemos dizer que facilmente que o jeito mais fácil de sobreviver É não se aproximar deles Já que as chances de escapar de um ataque são bem baixas Bom É isso que eu diria se pelo menos eles atacassem humanos né Porque de todos os tubarões conhecidos, os macos são os mais mansos Quando se trata de atacar seres humanos Tendo uma das menores estatísticas de ataque quando comparado com os outros da sua espécie Como o tubarão branco O que provavelmente causou esse ataque foi que eles se aproximaram demais do corpo daquela baleia Que provavelmente era uma área de alimentação para os tubarões E eles devem ter atacado para proteger a sua comida Portanto, se os mergulhadores saíssem dali sem espetar o bicho E se afastassem lentamente da cachalote É bem possível que todos tivessem saído inteiros e vivos Já que os tubarões geralmente caçam através do sangue na água E também por movimentos bruscos E com o corpo da baleia sangrando ali Eles dificilmente prestariam atenção nos humanos Se bem que essas criaturas parecem ser muito diferentes de tubarões normais Porque eles parecem ter um comportamento único de caçar imbando Coisa que é muito antinatural desses bichos Já que eles preferem muito mais caçar sozinhos Sim, eu sei que existe um frenesia alimentar desses animais Porém não parece ser o caso aqui Então definitivamente tem algo errado acontecendo Principalmente porque a espécie mako não costuma passar de 4 metros e meio de comprimento E a Lilith deve ter pelo menos uns 8 metros O que é extremamente raro Agora falando de sobreviver caso seja atacado por um tubarão Existem alguns procedimentos que apesar de não serem 100% eficazes Ainda aumentam em muito a sua chance de não virar um lanchinho O primeiro é se manter o tempo todo à frente do tubarão E forçar contato visual Isso porque esses bichos geralmente gostam de atacar da surdina E ficar na frente deles pode desestimular a vontade de avançar pra cima de você Jamais vire as costas ao tente nadar para longe Já que assim como qualquer predadora Se você fizer isso ele pode acabar te vendo como uma presa Fazendo ele te atacar sem dó O jeito certo de se afastar é nadando de ré sem tirar os olhos do bicho E caso ele avance coloque as suas duas mãos na ponta do nariz dele E aperte com toda a sua força Assim caso ele continue nadando na sua direção Ele vai te empurrar para trás Evitando que você acabe sendo mordido em algum momento Fora que isso vai fazer ele sentir que você é um predador mais forte que ele Fazendo com que o bicho acabe fugindo Porém se mesmo assim ele continuar Tente se manter longe da boca dele E acerte golpes nas brânquias, olhos e nariz Que são locais muito sensíveis E se forem feridos vão fazer o bicho fugir na mesma hora Quanto a Sofia galera Entrar na água só vai fazer com que os animais tenham mais uma coisinha para devorar Afinal ela não tinha qualquer arma letal para evitar o ataque dos monstros Fora que ela foi sem equipamento nenhum Incluindo o tanque de oxigênio Aumentando o risco dela se afogar E é impressionante que ela não só tenha conseguido sair viva dessa situação Como também é inacreditável o fato de que ela segurou a respiração por mais de 5 minutos sem desmaiar Além disso pessoal Aquele sangue que apareceu ali quando o bicho puxou ela para o fundo Foi causado pela pressão da água Que exerceu tanta força sobre o corpo dela Que literalmente explodiu seus tímpanos E seria um milagre se ela voltasse a escutar depois disso Isso porque a profundidade máxima que um ser humano já chegou no lado livre foi de 214 metros E ainda assim isso oferece riscos significativos para o corpo humano Isso porque um ser humano normal em um mergulho recreativo Mal passa dos 40 metros de profundidade Enquanto o tubarão maco pode mergulhar até 800 metros de profundidade sem grandes problemas Foi muita sorte da Sofia ter saído só com alguns danos ao corpo Porque esse mergulho poderia ter sido fatal Principalmente porque ela não teria tempo de esperar a descompreensão Já que estava sem equipamentos Algum tempo se passa E vemos uns jovens usando ímãs para pescar objetos metálicos no Rio Senna em Paris Até que um deles encontra uma munição explosiva E decide chamar as autoridades E quem atende o chamado é o policial Adil Que ajuda a recolher várias do que eram bombas remanescentes da Segunda Guerra Mundial E o cara parece ser bem amostradinho Querendo dar entrevistas ao invés de fazer o seu trabalho Até que Angeli pede para ele checar outra ocorrência Enquanto o oficial ia atender o seu chamado Descobrimos o que aconteceu com Sofia Que após o incidente com Lilith Parou executar pesquisas em campo E apenas ficou em um aquário local Dando palestras para estudantes O grande problema é que a maioria dos pré-adolescentes São todos uns capetas E um deles fica zombando da mulher Já que ela ficou famosa pelo que aconteceu com a sua equipe Mais tarde, quando estava saindo do seu trabalho Ela é abordada pela jovem Mika Que revela ser uma grande fã dos trabalhos da pesquisadora E até fazia parte de uma organização Que usava seus estudos como base Para ajudar as formas de vida marinha Só que depois de tudo que passou Sofia não queria mais saber de nada envolvendo esses estudos Até que Mika menciona que sabia onde estavam a Lilith Assustada com essa informação Ela decide seguir a garota até a base da organização Que realmente parece estar levando a sério o trabalho E lá a doutora conhece a jovem Ben Uma hacker especialista Que conseguia desativar os rastreadores e os tubarões Para impedir que os pescadores mal intencionados Os finalizassem para pegar as suas barbatanas E eu tenho certeza que usaram o chat GPT Para pesquisar o visual padrão de uma hacker E fazer o figurino estereotipado dessa garota E com a ajuda dessa tecnologia Elas vêm nos últimos lugares em que Lilith passou Mostrando algo que deixa a pesquisadora completamente assustada Pois o tubarão foi rastreado pela última vez dentro do rio Sena E recentemente o motorista acabou derrapando na pista E caindo no rio Mas a polícia achou apenas o carro E não encontrou o corpo do homem em lugar nenhum O que significa que Lilith deveria ter feito um lanchinho Só que Sofia não fica desconfiada Pois isso deveria ser impossível Já que esses monstros marinhos não sobrevivem em rios de água doce Mas o pior é que essas duas malucas Estavam querendo mergulhar com o tubarão para tentar ajudá-lo Pois se Lilith continuasse ali Ela iria acabar batendo as botas Porém essa ideia de mergulhar com a fera assassina Faz a Sofia se lembrar do trauma que viveu algum tempo atrás E ela se recusa a participar dessa loucura Bom, é impressionante como parece que todo policial de filme é meio estúpido Afinal, retirar essa quantidade gigante de bombas do rio Com tantos civis e jornalistas em volta é loucura demais O certo a se fazer para evitar acidentes Seria tirar todo mundo da área e isolar o local Para evitar problemas futuros Além disso, os caras também comentaram para a repórter Que já tinham pego várias delas ao longo do rio Sena E é bizarro como eles sabem que tem bombas ali Mas parecem não se importar com isso Sendo que no caso de um acidente Em que apenas uma delas fosse acionada Isso poderia gerar uma explosão gigantesca Que podia facilmente destruir tudo nos arredores Sabendo disso, a Jill e a Angelly tinham que organizar um mutirão de policiais E talvez até pedir ajuda de mergulhadores da cidade Para fazer uma limpeza E tirar todas as bombas do local Se bem que as pessoas dessa região Também não parecem se importar muito com a segurança Sendo que algumas delas planejam nadar com um tubarão conhecido por aniquilar Esse é o problema do ser humano Eu que já trabalhei com segurança Já trabalhei com segurança Sendo vigilante Eu sei que isso daí é problema geral de ser humano O cara só se preocupa mesmo Quando acontece alguma merda E sempre vai querer colocar a culpa em alguém Mas por que a polícia não fez isso? Não fez isso antes? Mas eu já sabia que tinha, tá ligado? Mas ninguém reclamou Deixa explodir uma Aí vão começar a reclamar, tá ligado? É assim, é desse jeito Além disso galera Os tubarões em sua maioria Não sobrevivem em rios ou em água doce Devido as suas adaptações fisiológicas E necessidades específicas Para manter o equilíbrio osmótico e salino no corpo Isso porque os tubarões possuem uma alta concentração de ureia E óxido de trimetilamina em seus tecidos Esses compostos ajudam a manter o equilíbrio osmótico Com a água salgada circundante Evitando seus corpos de perder ou ganhar água excessivamente Em água doce a concentração de sais é muito menor que no mar Isso causa um influxo excessivo de água para dentro do corpo do tubarão O que pode diluir os compostos osmoticantes ativos em seu sangue e tecidos Levando a um desequilíbrio osmótico fatal Fora que os rins dos tubarões marinhos São adaptados para excretar grandes quantidades de sal e conservar água Um processo que é otimizado para um ambiente salino Em um ambiente de água doce Esses mecanismos seriam inadequados Pois os tubarões não conseguiriam excretar a quantidade excessiva de água Que entrariam em seus corpos Resultando em uma sobrecarga hídrica e falência renal Mas vamos supor por um segundo Que o rio Sena seja composto de água tão salgada quanto o Mara Ainda assim os bichos não iriam durar muito tempo Primeiro porque os rios de água salgada Podem ter variações de temperatura mais rápidas E extremas em comparação com o oceano aberto O que pode ser bem estressante para os tubarões Que são adaptados a condições mais estáveis Fora que a maioria das espécies de tubarões marinhos Depende de uma abundante oferta de presas Que normalmente são encontradas em águas oceânicas E rios de água salgada Não podem fornecer a mesma diversidade E quantidade de presas Fazendo com que o bicho fique desnutrido com o passar do tempo Fora a mobilidade reduzida que esses ambientes proporcionam para o animal Porque rios são geralmente mais estreitos e rasos Em comparação com o oceano O que limita muito o espaço de movimento para tubarões grandes Que precisam de amplas áreas para nadar e caçar Principalmente porque eles precisam se manter em movimento Para conseguir respirar de certa forma Portanto não faz sentido que a Lilith tenha permanecido ali por tanto tempo Já que precisariam de anos de evolução Para um tubarão conseguir sobreviver nessas condições Graças ao encontro com aquelas garotas Sofia decide assistir novamente as gravações que fez junto com seu antigo time E acaba revisitando as memórias traumáticas do ataque de Lilith Então depois de ver o que aquela coisa fez com seus amigos Sofia imediatamente abre o seu programa de rastreamento E checa se o que aquelas meninas disseram era verdade Descobrindo que aquela criatura realmente estava nadando no rio Senna Preocupada, ela tenta ligar para Mika Mas a garota não atende o pois já tinha ido com Ben até o local Onde a fera foi rastreada pela última vez Para mergulhar em busca de pistas do tubarão Caraca, não era nem mergulhador na mão Vamos lá, esse pessoal de filme é corajoso De entrar na água, Mika dá um beijo em Ben Prometendo que ia ficar tudo bem E pedindo que ela puxasse a corda e fugisse caso algo desse errado Em seguida ela mergulha E vai até o carro encontrando algumas marcas de dente da Lilith na porta Confirmando que realmente aquilo foi causado pela criatura Que aparentemente ainda estava rondando a área Porém, antes que pudesse ter qualquer reação Mika percebe que sua amada estava puxando a corda Porque as autoridades estavam chegando E vendo que o seu plano estava dando totalmente errado Mika se solta e sobe até a superfície Para distrair as autoridades enquanto Ben fugia E nesse momento, Sofia aparece só para ver a garota sendo presa Sem poder fazer nada para ajudar Depois de apreender a garota A Jill pede que seus amigos dirijam em direção à delegacia Para poder interrogar a menina E entender o que ela estava fazendo Só que antes, os oficiais param no meio do trajeto Para dar um salve no morador de rua Muito gente boa que morava nas margens do rio Sena E de quebra, eles levam algumas roupas E livros para o cara ter um passatempo Em seguida, os oficiais seguem a caminho da delegacia Sem nem imaginar que essa vai ser a última vez Que vem o seu amigo Isso porque algumas horas depois Enquanto seguia o rastreador da Lilith Sofia acaba parando no mesmo lugar Onde o sem-teto estava Só que ela não encontra nada Além do cachorro latino em direção ao rio Indicando que o cara infelizmente Virou o iFood do tubarão Enquanto isso, na delegacia Mika se recusa a contar para a polícia O motivo do seu mergulho Por isso, a Jill faz ela passar a noite por lá Para ver se no dia seguinte A garota colaborava um pouco mais Então, assim que amanhece O cara tenta novamente entender O que estava acontecendo E depois de... Mas o cara vive só de colete Salva-vida Não sei se é colete de salva-vida Parece um colete de salva-vida Com um colete de prova de bala ao mesmo tempo Negócio esquisito De pressionar a jovem Por mais alguns minutos Ela diz que tinha um toalhou o Senna Só que, obviamente, o cara se recusa a acreditar Porque isso, de fato, soa ridículo Até que uma de suas colegas O chama para resolver uma emergência Pois o corpo do morador de rua Foi encontrado parcialmente devorado Nas margens do rio Preocupado com a situação A Jill pergunta a Mika Se ela sabia algo mais do caso E para ajudar as autoridades A jovem pede para eles ligarem para a Sofia Pois ela, sim, tinha condições de ajudar Não demora muito para a pesquisadora Chegar na cena do crime E ao ver o corpo do cara Ela se lembra do seu passado traumático E garante que aqueles ferimentos Foram causados por um tubarão Sem escolhas A Jill decide acreditar na pesquisadora E pede a ajuda dela Para conseguirem capturar a fera Bom, aqui definitivamente Vemos como o trauma Afetou a vida da Sofia Porque se essa mulher Conseguia rastrear esse tubarão antes Ela nem precisava da ajuda de Mika Para saber onde o bicho estava Então não faz sentido nenhum Ela seguir a garota Até aquele esconderijo Principalmente porque Ela poderia ver a localização da Lilith A qualquer momento do seu computador E checar se o que a garota Tinha dito era verdade ou não Quanto ao mergulho Mika com certeza não se importa Muito com a sua vida Já que ela estava usando Uma luz branca gigante Perto do local Onde um tubarão atacou Isso porque Como todos vocês devem saber Tubarões são animais Extremamente curiosos E o bicho com certeza Iria seguir a luz da lanterna Para ver o que era Outra dica Que também é bem útil Para você É que quando for mergulhar Evite usar uma roupa Muito colorida Porque o tubarão Pode achar que você É algum tipo de peixe E aí eles podem querer Te morder para dar uma provadinha Tente sempre usar roupas escuras Que não chamem a atenção Para evitar isso Porém, pelo menos Caso o animal ataque Mika pode se esconder Dentro do carro Até ele desistir E ir embora Só que o mais estranho Nesse comportamento É o fato do bicho Estar ali nas rinandesas Já que tubarões Não costumam ficar No mesmo lugar Por muito tempo E tubarões ainda por cima Exibiam um comportamento Númade meio migratório Nadando longas distâncias Em busca de alimento Além disso Como foi dito anteriormente Tubarões não costumam Atacar humanos Principalmente os da espécie mako Portanto Não faz sentido Que Lilith Ter atacado o morador De rua à toa Principalmente Porque o cara Estava em terra firme Provavelmente A Lilith Está exibindo esse comportamento De devorar humanos Pela falta de presas Que consigam saciar O seu apetite no cena Mas já que eles conseguem Rastrear o monstro Caso ele se torne um problema É só caçar e abater a fera Porque apesar de tudo Ainda é só um tubarão E com certeza Ela não é a prova de balas E galera Eu sei que abater o animal Pode ser uma solução extrema E de fato ela é Mas quando animais selvagens Provam a carne humana E desenvolvem um hábito Esse comportamento Pode se tornar muito perigoso Pois não é novidade Que nós humanos Somos presas fáceis Em qualquer situação A única coisa que dificulta A nossa caça É a inteligência E as armas que sabemos criar Para nos defender E como já vimos até aqui Inteligência Isso se você conseguir Ter tempo E esperteza E agilidade E um monte de outras coisas Para conseguir usar Essas armas aí No momento certo Tá ligado Porque né Pode ser que Dê ruim do mesmo jeito É verdade Tem gente que se corta Com papel Quem dirá Com uma presa De tubarão Isso acontece Em vários lugares Do mundo Existem casos Com ursos e onças Pardas Que provaram Carne humana Uma vez E passaram A criar hábitos De caça Para emboscar pessoas E precisaram ser abatidos Para esse costume Não passar Para a próxima geração E para quem está achando Que só a Lilith Já entrou no Rio Sena Pessoal Saibam que isso Já aconteceu Várias outras vezes Como em janeiro De 2023 Onde uma baleia mink Foi avistada no Rio Sena Perto da cidade de Hoenn Essa espécie É comum em águas oceânicas E a presença no rio Foi um evento raro E amplamente divulgado Infelizmente A baleia estava desorientada E foi encontrada morta Alguns dias depois Também teve um caso Em 2016 Quando uma cachalote Foi encontrada Encalhada no Rio Sena Perto do Le Havre Isso causou Uma grande surpresa Pois essas baleias Normalmente vivem Em águas muito mais profundas E por fim Em maio de 2022 Uma orca Foi avistada no Rio Sena Perto de Le Havre A orca Que parecia estar desorientada E doente Infelizmente morreu Após tentativas de resgate E regeracionamento Para o mar Como vocês puderam ver A entrada de animais De grande porte no Sena Não é algo novo E nem impossível Portanto Seria muito importante Que o povo de lá Melhorasse a segurança E montassem barragens Ao redor da cidade Para garantir Que mais nenhum animal Desse ali Como o tubarão Por exemplo E para vocês não falarem Nos comentários Que estou citando Apenas baleias Existem casos De tubarões touro Invadindo as águas Do Rio Amazonas E isso é confirmado Pelo próprio biólogo Henrique Em um vídeo Porém esses casos São bem raros Sem outra opção A Jill leva as duas Para falar com a Angele Já que precisavam Da permissão dela Para começar Qualquer tipo de operação No Rio Só que a mulher Acha que o cara Partido no meio Provavelmente só deve Ter caído na água E sofrido um acidente Com a hélice De algum barco Então antes de começarem Qualquer operação Para tirar o tubarão Da água A capitã pede Que seus homens Chequem para ver Se de fato Tinha algum animal No cena Mesmo com as duas Mostrando que estavam Rastreando a criatura Há dias Porém como não tinham Escolhas Ambas decidem Seguir as autoridades Até o barco E percebem que a polícia Também estava se preparando Para mergulhar A Sophia até tenta Convencê-los a não fazer isso Pois poderiam acabar Sendo devorados Mas a Jill não lhe escuta Pois tinha certeza Que conseguiria lidar Com a criatura Caso ela realmente existisse E como a Sophia Se recusava a ensinar Para a polícia Como o rastreador funcionava A Jill pede O jovem Para poder participar Mesmo furiosa A pesquisadora Escolhe ajudar As autoridades E pede que Mika Vá para casa Mas é claro Que a garota Não vai obedecer E segue o barco Dos policiais De bicicleta Pela marcha Ela com certeza Deve ter upado Todos os pontos De stealth Para ninguém notar Ela fazendo isso Chegando no local Onde o tubarão estava A doutora pergunta Quanto o rio Senna Tem de profundidade E fica assustada Ao saber Que era só cerca De 6 metros E teoricamente Daria para ver A criatura nadando Lá embaixo O que só deixa A Jill com mais certeza Que não havia nenhum tubarão Então ele pede Para sua equipe Sincronizar os rastreadores Com o rastreador de Sofia E em seguida Eles entram na água Depois de um tempo Explorando A gente chegou Até um local Onde o sinal Era mais forte Um tubarão desse tamanho E encontram um peixe Com uma mordida gigantesca No corpo E percebem que de fato Tinha algo grande na água Nesse momento Mika chega no local E ao perceber Que os policiais Estavam armados Ela liga para Ben Implorando para que a garota Desativasse o rastreador de Lilith Caso o contrário Os policiais iriam finalizá-la E contra sua vontade Mas esse clique vai custar E assim que Que notam o desaparecimento Da fera no radar Os oficiais se desesperam Pois não iam conseguir saber De qual lado o ataque viria Então os policiais Nadam de volta ao barco Onde contam que tinham certeza Sob a presença de uma fera Bem grande no rio E ao checar o Sonara A Jill nota uma mancha Grande no rio Bem parecida com o formato De um tubarão Irritado por não terem Conseguido cumprir a missão Ele culpa a Sofia Pelo sumiço da criatura No radar Deixando a mulher bem brava Pois ela sabia Como era perder colegas Para o monstro E nunca faria algo assim E graças ao estresse Seu nariz começa a sangrar Mostrando que ela ainda Tinha que lidar Com os problemas Gerados pela descompreensão Só que no momento Que ela sai do barco A moça percebe Que Mika estava perto E entende o que aconteceu Por isso Ela segue a jovem Até o esconderijo Onde ouve Ben dizer Que não sabia Se poderia religar O rastreador de novo Isso pode ser arriscado Para as autoridades Porém Mika apenas fala Que tinham que tirar O bicho da água Antes que as autoridades Topem com ela novamente Então a pesquisadora Chega repreendendo as duas E diz que Lilith Poderia ter atacado Aquelas pessoas Mas Mika fala Que isso não iria acontecer Pois tubarões Não atacam o humano Sem motivo Já que aquelas pessoas Iam finalizá-las Se encontrassem um animal Fora que a culpa do ataque A tripulação da pesquisadora Era atribuída a ela Pois eles não deviam estar lá Magoada A mulher apenas pede Que as garotas Não interfiram mais Na investigação Pois isso poderia custar vidas Ok Primeiramente Não faz sentido nenhum Que Mika fique defendendo A Lilith desse jeito Dizendo que ela só vai atacar Se se sentir ameaçada Isso porque o tubarão Já finalizou o coitado Do morador de rua Que não fez nada Para ela se sentir ameaçada Portanto Seja lá quais mudanças Comportamentais Essa coisa está sofrendo Não podemos comparar ela Com qualquer outro tubarão do Mara Até porque A Lilith está faminta E vai comer qualquer coisa Para poder sobreviver Isso inclui pessoas inocentes E mesmo sabendo disso A Mika é tão psicopata Que mandou bem Desativar o rastreador Mesmo sabendo que Isso poderia causar A morte de três oficiais E isso não só pode ser considerado Como obstrução de justiça Como também poderia ser Classificado como Tentativa de homicídio Já que ela sabia Das consequências De suas ações E decidiu fazer aquilo Mesmo assim O mesmo vale para Sofia E de quebra Ainda fez a namorada Ser cúmplice Sabia sobre a base Das garotas E tinha total noção De que foram elas Que desativaram o rastreador E ela decidiu Se manter quieta Sendo que se a mulher Tivesse entregado As jovens Para a polícia Tudo ficaria bem E graças a essa atitude Ela vai ser a responsável Por várias mortes futuramente Se bem que a pesquisadora Parece não se importar muito Com a sua própria segurança E nem a dos outros Já que ela não precisava Ter ido nessa missão perigosa E poderia simplesmente Ter ajudado os policiais Fornecendo o rastreador Para eles conseguirem Executar o serviço sozinhos Até porque a moça Tem um trauma profundo Com esse tubarão E ver o animal Pode trazer todos os problemas A tona novamente Fazendo ela congelar Em algum momento chave Fazendo alguém ir de base Por conta disso Enquanto estava acontecendo Essa DR Entre as amigas do Aquaman A Jill vai informar A capitã Angele Sobre o tubarão E pede que avise a prefeitura Para cancelar O triatlo olímpico Que ia acontecer no Rio Sena Em alguns dias Pois precisavam de tempo E muitos homens Se quisessem capturar a Lilith Mas a mulher avisa Que isso não seria possível Pois já saiu nas manchetes Do mundo todo Que o triatlo iria acontecer em Paris E tudo já estava sendo organizado Então ao invés de escutar Seu colega A capitã fala Que vai reforçar as patrulhas E pedir a ajuda De mais homens Para cuidar do caso Só que enquanto as autoridades Faziam de tudo Para tentar capturar o bicho Sem alarmar as pessoas Mika ia completamente Na contramão Fazendo um vídeo Para as redes sociais Contando o caso E pedindo a ajuda De todos os ativistas De Paris Para poderem salvar o tubarão Das mãos dessas pessoas Que só queriam matá-lo Como faziam Com milhares deles Todos os anos Afinal O animal só veio nadar No Senna Por conta das adversidades Que a caça gerou no mar Forçando ela a migrar E assumir um comportamento Antinatural O discurso Misturado com as imagens Fortes de caças de tubarões Fez com que várias pessoas Se comovessem E decidissem ajudar a causa Criando um batalhão De pessoas Mano Criando um batalhão De pessoas Para defender a Livre E tirar ela do rio Antes que ela acabasse morrendo No dia seguinte A Jill decide pesquisar Mais sobre a Sofia E acaba descobrindo O que aconteceu com ela E seu namorado No dia em que foram atacados Pelo tubarão E aí percebendo o erro Que cometeu O cara vai atrás Da pesquisadora Se desculpar E pedir a ajuda dela Para explicar a prefeita Só que mesmo com os policiais Extremamente preocupados A prefeita apenas manda Que tirem o tubarão Da água o mais rápido possível E discretamente Seja bem do aborto Pois o governo Já tinha investido Mais de um bilhão Para preparar o Senna Para a competição olímpica Que aconteceria Dentro de pouquíssimos dias E não iam voltar atrás Com isso de forma nenhuma Mesmo com os avisos de Sofia Das possíveis mortes Que iriam acontecer Sem escolha A mulher sai de lá Com os oficiais E começam a armar um plano Para atrair o tubarão Até uma emboscada Já que sem um rastreador Não tinha como achá-lo E se tudo desse certo Eles poderiam sedá-lo E capturá-lo Sem ter que finalizar o animal Pois eles já tinham acionado O Instituto de Proteção Aos Animais Marinhos Que iam ajudar A resgatar a Lily Antes que ela se asfixiasse Porém Enquanto Sofia explicava Para o Adil Como funcionariam os procedimentos Ben aparece implorando Por ajuda Ela conta as autoridades Que tinham reativado O rastreador da fera E que Mika reuniu Uma quantidade grande De pessoas E estava louca Para provar Que poderiam guiar o tubarão Para o mar sozinhos Mergulhando com ele Para guiá-lo Usando um sonara Só que isso já estava Indo longe demais E Ben estava preocupada Que sua amada Pudesse se machucar Com a ajuda da hacker Sofia consegue recuperar O sinal da Lilith Percebendo que ela estava Nas catacumbas Onde tem túneis de esgoto Desativados Que ficavam abaixo de Paris E Ben revela Que o pessoal ia se reunir Para tentar guiar o tubarão Pelo subterrâneo Até o lado de fora E percebendo como Isso poderia dar errado A pesquisadora se reúne Imediatamente com a equipe Formada por Leo Nils Carol E Marcos E se direciona Para o local do mergulho Sendo comandados por Adil Sem nem imaginar Que estavam prestes A ver um mar de sangue Ok Essa prefeita É completamente ignorante É literalmente Aquele típico político Que não liga para as pessoas E sim para a sua imagem Tem um monte por aí Isso porque ela já tem Uma morte causada pelo tubarão E se ela deixar a competição Acontecer Haverão várias finalizações E aí será literalmente Impossível abafar o caso Levando em conta Que a imprensa Vai estar lá em peso Para acompanhar o triatlo E triatlo Para quem não sabe Pessoal É uma modalidade Onde os competidores Tem que passar por Três provas físicas Compostas por natação Ciclismo E corrida Exatamente nessa ordem E sem interrupção Entre as modalidades E começando com o Nado Você já deve imaginar O problema que isso vai dar né Quanto a Mika Essa garota definitivamente Deve ter algum super poder Porque se toda mensagem Em vídeo que apoia Causas sociais Ou ambientais Alcançasse esse tanto de pessoas E fosse tão compartilhado E divulgado A humanidade já teria acabado Com a fome no mundo Há muito tempo Quanto a operação Para impedir que os civis Acabem se machucando A polícia deveria levar Alguns armamentos não letais Como bombas de fumaça E armas com tiro de borracha Para expulsar rapidamente As pessoas dali Porque é muita inocência Ir com pouco pessoal E ainda por cima desarmados Já que dificilmente Esses ativistas vão se render Sem lutar Porque para estar participando De uma loucura dessa Tem que ter muitos parafusos Faltando Se você quer se estressar Vai jogar LOL Ou algo parecido Pelo menos você não corre O risco de ir de base Ou perder os membros Do seu corpo no processo Mas voltando para a Mika Essa menina devia parar De achar que sabe algo Sobre tubarões E começar a pesquisar Métodos de tornar Esse mergulho seguro Ao invés de confiar Que o bicho não vai morder ela Isso porque existem técnicas Que ajudam a evitar acidentes Durante o mergulho Com essas feras A primeira delas É estudar o comportamento Da espécie Que você vai encontrar Pois algumas são mais curiosas E menos agressivas Que outras Além de usar equipamentos Adequados para o mergulho De preferência com cor neutra Para não atrair A atenção indesejada Do tubarão Porque esse traje florido E colorido da Mika Pode ser a sua passagem Para o céu Além disso É importante evitar Movimentos bruscos Para não assustar Ou provocar os animais E principalmente Nunca tente tocar nos tubarões Isso pode estressá-los E provocar uma reação defensiva E como eu falei antes Para sair Faça isso de forma lenta E se afaste dos animais Sem tirar os olhos deles Isso tudo pode não te manter 100% a salvo Mas definitivamente Vai ajudar E galera Eu sei quanta pesca ilegal Afeta esses animais E o quanto os seres humanos Poluem os oceanos Mas sinceramente Ser devorada por um tubarão Não vai ajudar em nada Na sua causa E sim só prejudicar ainda mais A visão que algumas pessoas Têm desses animais E pelo plano da Mika A única coisa que ela vai conseguir Com muita sorte É perder alguma extremidade Do seu corpo Afinal Um tubarão não é um cachorro Para você atrair Ele apenas chamando Esses bichos Não são chamados De animais selvagens E predadores à toa Enquanto as autoridades Se preparavam Para tentar salvar os ativistas É isso que esse pessoal Não entende Tá ligado Eu assim É nobre até O pensamento A teoria É com certeza É muito nobre Não vamos fazer mal O bicho não Porque já poxa Já acontece muito isso E tal Mas tudo tem limite Né cara Tudo tem limite E tudo tem uma forma Mais inteligente de se fazer Mas esse pessoal Não entende isso Tá ligado Não estão nem aí É o local de encontro Para fingir que estava Colaborando com o plano Até a chegada dos oficiais E ela tenta de todas as formas Convencer Mika De que entrar na água Era loucura Mas a garota começa a estranhar Essa indecisão de Ben Que não vê outra opção Se não ajudar a sua amada A fazer isso Juntas elas soltam o sonar na água E começam a emitir vibrações Para atrair o tubarão Algum tempo depois A Jill segue o caminho Até chegar no lugar Onde os ativistas Estavam reunidos E aí eles começam a se organizar Para guiar as pessoas Para fora das catacumbas Mas assim que entram No local Os civis se recusam a sair E não importa Quantas vezes os policiais Peçam a colaboração de Mika A jovem avisa Que não vai sair da água O problema é que Enquanto os oficiais Tentavam de todas as formas O Liff chega no local Seguindo o sonar E deixa todos em choque Ao perceber que aquela criatura Tinha dado a luz a um filhote Então Sofia entende Que eles estavam Num ninho do tubarão E pede que Mika Saia de perto dela Antes que seja tarde Só que a garota Fica ali passando a mão No tubarão Como se fosse um cachorrinho Até que o bicho afunda E se prepara para atacar Percebendo que isso ia dar errado A Jill pula na água E tenta tirar a jovem De lá à força Pois já era tarde Pois a fera salta Devorando metade da Mika E dividindo o cachorro Com seu filhote Essa cena causa um pânico geral E mesmo com a polícia Tentando acalmar as pessoas Todo mundo sai correndo E se empurrando Que nem os malucos Derrubando várias pessoas na água E dando um baita sushi humano Para os tubarões Que lancham várias partes das pessoas Deixando muitos deles Com peças faltando Mas ainda vivos Por pura sorte E tentando fugir do tumulto Ben acaba sendo derrubada No esgoto E quando tenta sair As pessoas lhe empurram para baixo Fazendo a coitada se afogar E sobra até para o Léo Que acaba sendo derrubado na água E atacado pelo tubarão Na tentativa de salvar seu amigo A Jill puxa sua arma E dispara várias vezes no bicho Muitos acabam se afogando Por serem pisoteados por pessoas E aquilo tudo se transforma Num mar de corpos Quando finalmente os tubarões Se sentem saciados E vão embora E aí as autoridades Retiram todos do local Tá vendo mano É muita burrice cara É muita burrice bicho Como cara Que o pessoal pode ser tão burro assim mano Na moral E levam os feridos para o hospital Com a ajuda dos reforços Caraca Fazendo com que para cada lugar Que Sofia olhasse Ela se lembrasse dos seus traumas E ficasse em completo choque Ok Esse pessoal é tão idiota Que facilita o meu trabalho Não me desculpa cara Mas essa garota mereceu cara Na moral Mereceu bonito Pô mano Caraca Aquela parada que eu falei Tudo tem limite Você quer lutar pela causa Luta Uma luta de forma correta Também inteligente né mano Tá ligado Não tô falando que é errado Que é errado você lutar por uma causa De um animal Algo do tipo Não Vai Você gosta dessas paradas Vai Tá ligado É como eu falei Eu acho nobre Mas faz de uma forma inteligente Mas não Ela vai lá Pula na água Não vou pular na água Eu vou ficar aqui Ah tem um bebê tubarão Tem ninho aqui Não importa Eu vou ficar aqui Protegendo um tubarãozinho Aí virou lanche Tá ligado É Caraca Vou te contar mano A ideia certa Com atitude errada Vale Quem é que vai salvar um tubarão Só com amor Cara isso não faz sentido Nem em filme da Disney A Mika mereceu bastante Esse destino Porque ela literalmente Mergulhou sem nenhum equipamento Nem mesmo os famosos pés de pato Que ajudaram ela a sair da água Mais rápido Num caso de emergência E é claro Que a garota não levou Nenhuma arma Para poder se defender No caso de um ataque E fez o completo oposto Do que eu aconselhei Chegando a tocar no tubarão Como se ele fosse um cachorrinho O que pode ter sido A razão do ataque Além disso Como exatamente Eles planejavam tirar o tubarão Dali Se não tinha nenhuma saída Era literalmente Uma fossa gigante Provavelmente o tubarão Nadou por vários túneis Para chegar até ali Quanto aos oficiais Primeiro que eles literalmente Não tinham que levar Uma civil desarmada Nessa operação em específico Já que teoricamente Sofia só estava na missão Quando o assunto era o tubarão E ali não tinha razão Para levar ela junto Eles iam apenas salvar os civis Outro erro que esse pessoal cometeu Foi que eles sabiam Que teria pelo menos Umas 50 pessoas no local Mas foram só com Meia dúzia de policiais Fora que eles tinham a ajuda de Ben E nem tentaram combinar Um horário de invasão Com a garota Assim Ben poderia ganhar tempo Sabotando o equipamento Ou enrolando a sua amiga Até o horário que os policiais Prometeram chegar Porque é o seguinte galera Essa garota teve tempo De ir avisar os policiais E chegar antes deles Nas catacumbas Ou ela é parente do Flash Ou esses policiais São muito lerdos Claramente Dava para eles chegarem Antes lá E fechar o lugar Para evitar essa burrada toda Quanto ao comportamento Agressivo da Lilith galera Nós poderíamos até dizer Que é porque tinha um filhote Dela por perto Só que comparando Com os mamíferos terrestres Os tubarões não exibem O mesmo tipo de comportamento Protetor em relação A seus filhotes Só que algumas espécies De tubarões Podem mostrar variações No comportamento E certas condições Podem levar a uma maior Agressividade Especialmente se os tubarões Se sentirem ameaçados Como no caso da gravidez Pois algumas fêmeas grávidas Podem exibir O comportamento mais ofensivo Ou territorial Mas isso não é diretamente Relacionado a proteção De filhotes recém-nascidos E sim do estresse hormonal Gerado pela gravidez Portanto agora podemos afirmar Que esses tubarões aqui São totalmente diferentes E atacam por vontade própria mesmo Sendo extremamente perigosos Para qualquer outro ser vivo Que não seja da sua espécie Quanto ao ódio Pular na água E tentar tirar a menina De lá a força Com certeza contribuiu Para a sua morte Já que ficar se debatendo Na água Ou tentar fugir Faz com que os tubarões Te vejam como presa Ou fiquem atiçados Com vontade de atacar O mesmo vale para os ativistas Que saem correndo E empurrando os outros Na água Apenas atiçando ainda mais As feras Sendo que no fim das contas Nem tinha essa necessidade Pois desde que ficassem Nas peradas Para a filha Os tubarões Não podiam fazer absolutamente nada Exatamente Depois de terminar de socorrer As vítimas daquela catástrofe Estão parecendo os adultos De South Park Tudo burro Adil se senta com Sofia Para tentar acalmar a mulher Que estava se culpando Pelo que aconteceu com os civis Porém antes que Adil Conseguisse tirar essa ideia De sua cabeça Eles são chamados Pela equipe policial E levados até o corpo De um tubarão Que provavelmente foi morto Pelos tiros de Adil E então eles levam Esse espésime Para o laboratório Onde começou a estudar Aquela criatura E a doutora constata Que a Lilith Estava criando uma nova espécie De tubarão Que não só se adaptou Às águas doces Como também se desenvolveu Para algo diferente E aí ela percebe Que aquela era uma fêmea Então por via das dúvidas Ela corta o animal Na altura do útero E descobre que ela estava Grávida de vários filhotes O que era bem estranho Pois o tubarão Não devia ter mais Do que dois meses Portanto ela percebe Que a Lilith É o primeiro espécime Que evoluiu dos macos E se tornou uma nova raça Completamente diferente Com capacidades desconhecidas E que se reproduz Através de partenogênese De forma mais rápida Que qualquer outra espécie De tubarão E que se não forem eliminados Podem acabar se espalhando Para o mar Se reproduzindo freneticamente Até se tornarem A raça marinha dominante Ferrando com o equilíbrio Da vida marinha Com essa informação Eles vão conversar Com a prefeita Que mente em não saber Das operações executadas Pela polícia Que levaram a 12 mortes E eles jogam a culpa Toda em Adil Por ter iniciado a operação Sem pessoal o suficiente Para lhe dar apoio necessário Nesse momento Sofia fala que precisava Cancelar o triatlo Senão a prefeita Seria culpada Por ainda mais mortes Cara mas ela ainda Tá querendo fazer triatlo Que mano Que desgraçada Meu irmão É por essa de outra Que esse pessoal Tem que ser preso mesmo Ah não Mas tá que tem privilégio político Não pode prender Mano Tem que mandar prender Nessas horas Meu irmão Caraca Que isso obviamente Não acaba bem E a mulher expulsa Todos do seu gabinete Dizendo que a partir de agora Era o exército Que iria cuidar Da segurança E lembre-se galera A maioria dos políticos Não ligam pra pessoas E sim apenas Pra sua própria imagem E pra grana Por isso Esse tipo de reação Não está longe da realidade Depois dessa discussão A equipe vai beber Para relaxar Enquanto vem a prefeita Mentindo em uma reportagem Dizendo que os tubarões Do Senna São apenas um mito E que se eles fossem reais Ainda estaria tudo bem Porque esses animais Não tem o costume De atacar humanos Enquanto assistiam A esse combo de mentiras Sofia vai até a Jill Perguntar se estava tudo bem Contando que tinha um plano Para eliminar os tubarões Do Rio Só que o cara Já não queria mais fazer nada Em relação a isso Pois achava que o exército Daria a conta sozinho Com isso A pesquisadora questiona Por que ele tinha saído Do exército Com essa pergunta O homem desmorona E fala que era um covarde Pois seu esquadrão Foi enviado em uma missão Onde deveriam resgatar Alguns prisioneiros de guerra Mas ele ficou com medo De morrer e saiu Algum tempo depois Ele ficou sabendo Que a missão foi um sucesso Só que todos os soldados Morreram no processo E ele ficou se sentindo culpado Por abandonar seus irmãos de armas Porém quando Sofia Segura sua mão Ele percebe que estava Cometendo o mesmo erro novamente E aceita fazer parte do plano Para salvar Paris dos tubarões Bom galera Agora que sabemos Que estamos lidando Com uma nova espécie É interessante ressaltar Que uma fêmea de tubarão maco Pode ter entre 4 a 18 filhotes Só que nem todos eles nascem Já que dentro do útero da mãe Os bichos literalmente Se matam para sobreviver Fazendo com que apenas Os mais fortes Cheguem de fato a nascer Esse comportamento O dos tubarão é diferente Mané No nosso caso São trilhões de espermatozoides Que vão para o mesmo óvulo Mas só que chega a um Às vezes dois Tem casos que chega Quíntuples, óctuples E tal Enfim E aí saem 8 pessoas Iguais Mas é muito raro Tá ligado Mas no normal No normal mesmo É só um Agora os tubarão não Mané Os caras estão todos lá dentro Já se comendo na porrada Para ver quem vai sair Tá ligado Loucura Conhecido como Carnibalismo intrauterino Ou ofagia A ofagia ocorre Quando os embriões Em desenvolvimento Dentro do útero Consomem os ovos Não fertilizados Produzidos pela mãe E esse comportamento Proporciona nutrientes Adicionais aos embriões Em crescimento Mas se tu tá achando Que essa rinha de filhotes Acaba aí Está muito enganado Porque logo em seguida Vem um ato conhecido Como canibalismo embrionário Onde os embriões maiores Podem consumir os embriões menores Dentro do útero Resultando em um número menor De filhotes Só que maiores E mais bem desenvolvidos E apenas os mais fortes Sobrevivem Fazendo com que eles saiam Bem nutridos E com uma certa independência Da mãe quando nascem Mas como consequência disso O número de filhotes Que nasce É muito menor Do que os de fato São gerados E você aí Achando que era o tal Por ter ganho a corrida Até o útero da sua mãe né Quanto a questão De partenogênese galera Não necessariamente A Lilith criou uma nova espécie Capaz de fazer isso Por conta própria Já que alguns tipos De tubarão Já conseguem fazer isso Apesar de ser raro E não sendo a forma Mais comum de reprodução Para eles E para quem não sabe galera Partenogênese É um tipo de reprodução Assexuada Em que um embrião Se desenvolve a partir De um óvulo Não fertilizado Em outras palavras Um organismo feminino Pode produzir descendentes Sem a necessidade De contribuição genética De um macho Sabendo disso E vendo que essas coisas Se reproduzem que nem coelhos Paris deveria juntar Alguns cientistas e biólogos Para desenvolver uma arma biológica Que não prejudique os humanos E jogar elas no rio Para finalizar os tubarões Pois como nessa altura Do campeonato Eles já devem estar Perto de centenas Seria quase impossível E com certeza muito perigoso Caçar um a um O melhor a se fazer Seria jogar algo no rio Que deixe ele inabitável Para essa espécie Porque se continuar desse jeito Logo teremos Uma Paris infestada De tubarões Sobre esse triatlo Talvez a melhor ideia Seria fazer algo parecido Com o que a Mika fez Mostrando tudo o que aconteceu Nas redes sociais Ou até mesmo Procurar um grande atleta Do triatlo Para tentar divulgar isso Nas redes sociais Desse atleta Pois dessa forma Talvez eles conseguissem Começar um movimento Para evitar que as pessoas Participassem na competição O melhor seria Ter um vídeo dessa fera Embaixo d'água Ou pelo menos Da sua barbatana Rondando pelo Senna Com certeza isso causaria medo Afinal Se eu vejo um vídeo Com uma barbatana De um tubarão Em alguma praia aqui perto Eu vou pensar duas vezes Antes de entrar na água Com apenas algumas horas Para agir Antes do triatlo começar A Jill chama dois especialistas Em explosivos Que conheceu no seu tempo Do exército E pede a ajuda deles Para executar o plano Que consistia em usar Um sonar Da ex-equipe da Sofia Para atrair todos os tubarões Até uma fossa abandonada E fechada Onde iriam implantar Vários explosivos Pois quando todas as férias Entrassem O grupo iria explodir tudo E prender as criaturas Ali dentro Fazendo elas morrerem Com o tempo Por asfixia Ou falta de alimento Isso tudo Enquanto Angeli Fazia a guarda da prefeita E tentava ao máximo Cobrir seu esquadrão Enquanto eles lidavam Com os tubarões E Marcos A questão da roupa Não ser tão colorido E tal Eu acho esse estilo De roupa aqui Bem colorido De certa forma Comparado a esse aqui Que ele falou Tá ligado Se for Essa daqui é quem? A menina Que é pesquisadora A mergulhadora Sei lá Enfim Não sei se esse daqui É um foro de roteiro Ou se esse daqui É normal Porque querendo ou não Meio que parece Também um pouco Parece meio que camuflado Camuflado Tá ligado Mas mesmo assim Eu acho que Eu preferiria ir assim Com roupa mais escura Mesmo Preta mesmo Pretona Tudo preto Tá ligado Pra parecer uma sombra Sei lá Jiu e Sofia se unem Com mais um oficial E entram na água Para iniciar o plano Entrando no fundo Das catacumbas Enquanto ficavam atentos A presença dos tubarões Pois ali deveria ser O ninho deles Porém como não estavam Avistando nenhum A Jill começa a ficar desconfiado E decide acender Uma das tochas submarinas Revelando dezenas de feras Rondando o grupo Só que Sofia avisa Que desde que não fizessem Movimentos bruscos Eles ficariam bem Enquanto esperavam Um sinal para começar Carro dirigia A toda velocidade Até o local de encontro Só que ela acaba Sendo barrada pelos militares Que já tinham começado A formar os cercos De proteção Para lidar com os tubarões Caso acontecesse um ataque Porém com a ajuda De Angélia Eles conseguem passar E Marcos mergulha Rapidamente Para começar a cortar As barras de uma rota De esgoto Que serviria para Seus amigos fugirem Sabendo que Marcos Já estava em posição O time de mergulhadores Espalha os explosivos Pelas catacumbas E Sofia liga o sonar Para tentar atrair Lilith para o centro Fazendo todos os outros Filhotes lhe seguirem Já que ela era a matriarca Porém ela percebe Que por alguma razão A Lilith não estava aparecendo E fica preocupada Com o plano acabar falhando Em paralelo A prefeita faz um discurso Se gabando De estar realizando O evento olímpico No Senna E inicia o primeiro ato Da competição Fazendo centenas de pessoas Entrarem na água Pois acreditava Que o exército Ia conseguir cuidar de tudo Mas a prefeita Nem imagina Que logo o azul do Senna Será completamente Substituído Pelo vermelho carmesim Dos competidores Ok Literalmente Não faz sentido nenhum Que esses tubarões Tenham formado ninhos Isso porque eles Exibem comportamentos migratórios E nunca ficam No mesmo lugar Por muito tempo A não ser que estejam doentes E com dificuldade de nadar Para esse comportamento mudar Seria necessário Séculos de evolução E adaptação E não faz sentido Que um animal Que viveu a vida inteira No mar Tenha conseguido fazer isso Em apenas alguns dias Ou meses Fora que essa explosão Que eles estão planejando Pode ser considerada Mas ele não evoluiu Pode ser que ele tenha evoluído A esse ponto também Até os filhotes Facilmente como um ato De terrorismo E eles são muito loucos De fazer isso Num local Onde tem diversas bombas espalhadas Porque a explosão Pode acabar acionando Uma delas E gerando uma reação em cadeia Que com certeza Vai finalizar todos Que estiverem ali em volta Sem contar que existem Vários monumentos históricos Em Paris Que eles podem acabar derrubando Se esses animais Estão dentro de uma caverna Na catacumba Seria muito mais eficiente Tentar selar as entradas Com uma rede de aço E soldar uma barra de ferro gigante Na entrada Para evitar que os animais Escapem E depois abatê-los com o tempo Quanto ao exército Essa prefeita É idiota Se ela acha Que os soldados Vão conseguir finalizar tubarões Que nadam A mais de 60 km por hora Antes que os bichos finalizem Pelo menos metade dos competidores Isso aqui com certeza Vai virar um banho de sangue Mas voltando a falar do mergulho Além dos riscos da explosão Ainda tem os problemas Com a doença de descompreensão Que é uma condição Potencialmente grave Que pode ocorrer Quando o mergulhador Acende muito rapidamente A superfície Após estar em profundidade E isso ocorre Porque durante o mergulho O corpo do mergulhador Absorve gases inertes Da mistura respiratória Como o nitrogênio Por exemplo E esses gases São dissolvidos no sangue E nos tecidos corporais Subi alta pressão E com a diminuição rápida Da pressão O nitrogênio dissolvido Pode formar bolhas Nos tecidos e no sangue Semelhante a abertura De uma garrafa de refrigerante Só que diferente do refri Essas bolhas Podem causar bloqueios Nos vasos sanguíneos Danos aos tecidos Lesões neurológicas Embolia gasosa E problemas respiratórios Ou seja Isso literalmente É uma missão suicida Porque se a explosão Acabar com eles A descompreensão vai Fora que pelo que deu pra ver Os tubarões Estão bem quietinhos Ali no fundo E dificilmente vão ir Até o lado de fora Atacar os banhistas agora Portanto explodir aquilo tudo Pode acabar fazendo Alguns deles fugirem Para a superfície Iniciando um verdadeiro massacre Ou seja Esse plano tem muito mais Chance de dar errado Do que certo Quando o grupo Finalmente termina De armar os explosivos Marcos avisa Que a passagem Tinha sido liberada E o soldado militar Fala que já podiam ir embora Para poder retornar tudo Só que Sofia Ainda estava achando estranho O fato de que Lelifer Não tinha aparecido E nem parecia estar ali No meio dos seus filhotes e netos Porém Quando o cara Responsável por explodir tudo Baixa sua guarda Ele é atacado por vários tubarões Sendo finalizado E deixando o controle cair Então os sobreviventes Percebem que não será fácil Sair dali E se unem para tentar Afastar as feras Mas um colega de Adil Percebe que ninguém Iria sair dali vivo Se continuasse dessa forma Então num sacrifício heróico O homem vai até o detonador E liga o dispositivo Pedindo que seus amigos Fujam dali Nesse mesmo instante Ele é atacado pelas feras marinhas Que devoram seu corpo inteiro Em segundos Deixando Adil em choque Por perder mais um Dos seus companheiros Porém Sabendo que tinha um pouco tempo Sofia agarra a turbina Queria ajudá-los a sair dali E puxa o policial Para longe da explosão Só que eles acabam sendo pegos Pela onda de choque Que é forte o suficiente Para estourar a parte do muro Na superfície Deixando Karo e Marcos Com medo de terem perdido todos Só que quando eles estavam Prestes a perder as esperanças Sofia aparece carregando Adil E ajuda os outros A resgatarem o cara Em seguida Ela mergulha para checar Se de fato Todos os tubarões Foram eliminados Mas é surpreendida Quando Lilith surge Com um salto avassaladora Saindo da explosão Com apenas alguns arranhões Percebendo que o monstro Ainda estava vivo Sofia sobe mais rápido Que consegue Para avisar os outros Mas antes que pudessem reagir A fera derruba todos Do barco na água Transformando eles Em presas fáceis E Marcos é o primeiro A ser abatido Sendo partido ao meio Porém Adil e Sofia Conseguem chegar até o barco E vem o tubarão Indo com tudo Na direção dos competidores Com isso Eles se jogam na água Para tentar nadar até lá E avisar a todos Por sorte Um membro da equipe Estava naquele cover E resgata eles No meio do caminho Mas mesmo se apressando Eles chegam tarde Logo As pessoas ao redor do cena Vem um tubarão gigantesco Finalizando diversos competidores Pintando a água De vermelho E isso cria um pânico geral Fazendo todos correrem Até a margem Para tentar escapar Só que eles acabam Criando o efeito oposto Jogando várias pessoas no rio Não demora muito Para o exército Entrar em ação Piorando ainda mais A situação Já que eles abrem fogo Contra o tubarão Sem qualquer plano em mente Adil até tenta avisá-los Que ainda tinham bombas Antigas no rio Mas os militares Nem dão bola Com muito esforço Eles conseguem errar Todos os tiros Já que a Lelive Estava desviando De todos os tiros Como se fosse o Neo do Matrix E na fuga Ela acaba indo pro fundo E ativa o explosivo Pontes de Paris Como também cria Uma onda gigantesca Que acerta a prefeita E todos que estavam À margem do rio Incluindo a Sofia E o Adil Ok Esses militares São completamente estúpidos Primeiro Porque tendo vindo Do exército de Paris Esses caras deviam saber Sobre as bombas Jogadas no Senna E portanto Deviam estar com armas Ou dardos tranquilizantes Para nocautear a fera Pois usar armas de fogo Naquele lugar Isso aí é muito arriscado Fora que é bem inútil Disparar uma arma de fogo Como uma pistola Ou um fuzil na água Porque tem um efeito Diferente em comparação Com disparo no ar Devido a densidade da água E sua resistência Ao movimento dos projéteis Isso porque a água É aproximadamente 800 vezes mais densa Que o ar Isso significa Que os projéteis Desaceleram muito mais Rapidamente ao entrar na água Uma prova disso É que o programa de televisão Mythbusters Realizou experimentos Para testar a penetração De balas na água E eles provaram Tudo isso que eu falei Para vocês Que os disparos Se tornam praticamente Inofensivos Após poucos metros Ou seja Ficar atirando no tubarão Desse jeito É desperdício de munição E coloca em risco A vida de civis Sendo completamente Desnecessário Um plano que definitivamente Seria muito mais efetivo Seria usar iscas Vivas ou mortas Com pequenos explosivos dentro Dessa forma Eles poderiam pegar a Lilith E causar uma explosão Que fosse o suficiente Para incapacitar o animal Ou até mesmo Neutralizá-lo de forma eficaz Evitando explodir Quase que a cidade toda De uma vez só Depois de se recuperar Da explosão Sofia procura seu amigo E o encontro Quase morto boiando Então com as suas últimas forças Ela leva o cara Até um lugar seguro Onde ele pergunta Se finalmente tinham conseguido Acabar com a infestação De feras marinhas Mas ao olhar em volta Eles se deparam Com um cenário sem esperanças De uma Paris completamente inundada E infestada de tubarões Sem qualquer chance De as pessoas escaparem Deixando eles com um destino incerto E provavelmente fatal Bom Dá até pra ver no final Que praticamente todo mundo Foi tomado por essa nova espécie De tubarão Continuando essa malucada evolutiva Porém com esse super predador no mar Algumas coisas podem acontecer Como a interferência humana Causou essa evolução Se é que podemos dizer isso Provavelmente a perda de habitat Não será um problema Para esses super magos Só que a escassez de comida Pode ser um empecilho Para esse tipo de animal Já que quando esses animais Crescem para tamanhos descomunais Eles precisam se alimentar muito E pelo jeito que essa espécie Se reproduz Parecendo ser mais rápidos Que coelhos A própria natureza Iria regular o número Desses tubarões E reduzir a sua população Ou até mesmo causar uma extinção O grande problema É quanto tempo isso levaria E qual seria o estrago Feito até a natureza Dar conta dessa nova espécie Uma grande possibilidade Seria a briga por comida Ficar tão feia Que os próprios tubarões Cometeriam canibalismo Para se alimentar E eles mesmo Regulariam a super população De super tubarões macos Já que isso faria A própria espécie Procurar menos Com o passar do tempo E ter menos filhotes Para evitar tudo isso Porém como eu disse Pode levar um certo tempo Para tudo isso acontecer A moral da história É o seguinte Não surgem os oceanos Para não acabar criando Um super predador Fala galera O que você faria Se tivesse que caçar Essa fera marinha Me contem aí nos comentários E se o ursinho Pooh e seus amigos Enlouquecessem E começasse a finalizar Todas as pessoas Que você ama O que você faria Quer saber se esse cara Vai conseguir proteger Os seus amigos E família Dessas férias sanguinárias Então clique aqui nesse vídeo Ou aproveite para ver Outras sugestões Muito obrigado por assistir E lembrem-se de nunca mergulhar Com tubarões Vai que ele está afim De fazer um lanchinho Bom gente Tá aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá aí gente Esse daí foi o canal Derrotando Filmes Eu achei bem interessante Aqui o conteúdo E também os pontos Que ele trouxe Justamente com dados reais Não só com a ficção Eu achei muito maneiro A pegada desse vídeo aqui Muito bom E nesse caso Eu vou fazer o seguinte Como sempre Quando eu vejo um vídeo De um canal Que eu não conheço e gosto Vou deixar a minha inscrição E também o like Pera aí Calma Para poder ajudar O nosso camarada Do Derrotando Filmes Cara gostei demais Do teu vídeo Eu ia falar do teu filme Do seu vídeo Está de parabéns Aí Beleza E assim Eu não vi esse filme Mas já percebi Que é um filme Com pessoas muito retardadas E idiotas Ao ponto de ser comparado Até com o South Park Com os adultos de lá Porque vou te contar Meu irmão Pô meu irmão Tem que ser muito burro Para fazer o que esse pessoal fez E aquele pessoal lá Que estava já Amparado na beirada Começar a pular ali Onde estava com o tubarão Pelo amor Vou te contar Enfim Mas é isso gente Eu vou deixar Para vocês O link desse vídeo Na descrição Não tenho mais o que falar O que eu tinha para falar Eu falei no meio do vídeo E estou falando agora também Então Muito obrigado a todos Só aguardem meus vídeos Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família E aí Amigos e família Amigos e família